Se a sua fita crepe da Tecbond acabou, não jogue fora, vamos fazer uma cestinha. É só unir as três partes com fita crepe e com a cola de silicone da Tecbond, aplicar na parte interna para grudar o papel. Ajusta bem, faz aí os cortes na parte de fora para dobrar e ficar com um acabamento maravilhoso. E agora vou grudar aí o fundo que foi feito com papelão. Utilizo mais fita crepe para firmar enquanto a cola seca. E no passo seguinte, aplico mais cola de silicone na parte de fora para grudar o papel vermelho. Isso aí é cartolina, mas você pode utilizar qualquer papel que você tiver em casa. Agora dobra para que o acabamento fique perfeito e coloca mais um pedacinho de papel aí. Já está quase pronto. Vou utilizar passa-manaria da mesma cor para fazer o acabamento na parte superior. E um pedacinho de EVA com glitter que eu grudei com a cola quente da Tecbond. Olha que linda que ficou essa cestinha. Agora é só encher de bombons, colocar na sacola transparente e colocar um laço. Ficou maravilhoso! Você pode presentear ou vender. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí